Olá, sejam bem-vindos ao canal da Paradisos Viagens. Sou Vanessa Mira, consultora de viagem, e hoje vamos apresentar um tropical resort em Cozumel, no México. Fica comigo neste vídeo e embarque junto para este paraíso. A ilha de Cozumel, a 60 quilômetros ao sul de Cancún, oferece praias paradisíacas e um mar perfeito para a prática de mergulho. Além disso, possui arrecifes maravilhosos e uma fauna marinha espetacular, sendo a segunda maior barreira de coral do mundo. Apesar de Cozumel ser um paraíso para os mergulhadores, a ilha tem muito a oferecer a todos os turistas, que buscam a região para relaxar, curtir esportes de aventura, aproveitar a lua de mel ou simplesmente passar férias dos sonhos. Com uma excelente localização, frente à praia de São Francisco, uma das mais belas da ilha de Cozumel, e apenas 45 minutos de barco de Praia del Carmen, o Alegro Cozumel oferece uma maravilhosa instalação tropical, e a mistura perfeita de conforto, preço acessível e conveniência, com várias comodidades projetadas especialmente para famílias, proporcionando diferentes opções de lazer e animação. As 305 acomodações do Alegro Cozumel se repartem entre diferentes bangalôs rodeados de jardins tropicais, e conta com as seguintes categorias. Superior, amplos e luminosos, os hóspedes podem contemplar de forma descontraída a beleza da paisagem tropical. Superior Premium Level, oferece uma estadia confortável e cheia de comodidade aos hóspedes, tanto para casais como para famílias. Suíte Premium Level, oferece aos hóspedes o luxo de um espaço amplo e confortável, com dois ambientes, um quarto principal e uma sala, além de uma varanda, banheira de hidromassagem e uma fabulosa vista. O hotel terá o serviço de all inclusive, permitindo que os hóspedes descubram uma variedade de delícias culinárias de forma ilimitada, em magníficos espaços temáticos, para desfrutar com a família e amigos, de dia e de noite. Serão cinco restaurantes. Um restaurante buffet temático, com uma variedade de gastronomia internacional, e quatro restaurantes à la carte. Um de especialidade italiana, gastronomia oriental, com um excelente menu de pratos populares, gastronomia mexicana, e um com pratos quentes e snacks. Também conta com cinco bares, localizados em locais estratégicos, para momentos de descompração e com uma infinidade de coquetéis. O hotel dispõe de cinco piscinas. Uma das piscinas infantis, conta com um parque aquático, com a temática pirata, um espaço perfeito para se divertirem por horas. Uma jacuzzi para adultos, em frente à praia, com área de espreguiçadeira. Um kids club, onde os pequenos podem desfrutar de um programa animado, de entretenimento, Wi-Fi gratuito, Às tardes, os hóspedes podem ir ao teatro, para desfrutar de um espetáculo diferente. Estacionamento, quadras, uma empresa terceirizada, que oferece experiência de mergulho, um maravilhoso spa, com uma academia totalmente equipada, hidromassagem, fantásticos serviços de massagens, e também oferece incríveis pacotes de casamento. No alegro Cozumel, momentos agradáveis terão sabor caribenho. E que tal ir para este resort em Cozumel? Não deixe de consultar a agência Paradisos Viagens, que fará um roteiro para este incrível paraíso, sempre com atendimento personalizado e exclusivo, que só uma agência de viagem pode oferecer. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, e deixar o seu like. Deixe aqui também nos comentários, a sua sugestão de hotel, ou destino que você quer ver aqui, em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!